Quais são os problemas que impedem você de ser uma pessoa absolutamente confiável? Eu, professor Peruso e o professor Wilson, nós vamos hoje destrinchar quais são os motivos que não levam você a ser uma pessoa absolutamente confiante. E eu garanto, no final desse vídeo, você vai ser outra pessoa. Se você está passando aqui pela primeira vez, não deixe de curtir o canal, compartilhar, comentar e clicar no sininho. Porque assim que tiver sempre um novo vídeo, você vai ser comunicado e ajuda a gente também a compartilhar esse conteúdo com várias pessoas, porque o algoritmo do YouTube tem suas regras, então ajuda a gente. Depois da vinheta, eu garanto, confiança é algo que você pode sim ter como um talento na sua vida profissional. Professor Wilson, o tema de hoje é confiança e as pessoas precisam saber por que elas não conseguem ser pessoas que transmitam aos demais, aos seus pares, a sua rede de relacionamento com fiabilidade. O que será que acontece com as pessoas que podem até ter esse talento, mas não conseguem expressar isso? Lembrando, professor, que quando a gente fala de confiança, a gente tem que pensar que é o lubrificante que faz com que a engrenagem funcione dentro de uma empresa. Então, a pessoa que tem esse talento e não sabe utilizar, ela pode criar sérios problemas nessa engrenagem profissional e também na vida pessoal, porque está ali paralelo as situações. E aí a gente pode também imaginar o seguinte, e o que faz com que a pessoa que não tenha confiança, o que ela vai gerar nesse ambiente? Porque ela pode deturpar muitas informações em proveito próprio e gerando grandes malefícios dentro dessa organização. Professor Wilson, dentro desse cenário que você passou, dá para entender então que a confiança é conquistada com a experiência, que traz conhecimento e o relacionamento com as pessoas, é a união de experiência que traz para ela capacidade de tomar decisão, mas através dos relacionamentos, percebendo que ela tem experiência, gera confiança para que se delegue mais para ela, que ela tome decisões da empresa. Então, experiência e bom relacionamento são fundamentais? São fundamentais. E isso constrói sim essa engrenagem de uma forma muito positiva. Então, no primeiro momento que você chega lá no ambiente de trabalho, que você não conhece o time, logo de cara, o time não confia 100% em você, mas a gente vai observar as suas ações diariamente, a congruência das suas ações, e aí eu costumo sempre dizer, a congruência daquilo que eu falo numa reunião e daquilo que realmente eu faço ali nos meus bastidores. É isso que constrói um ambiente confiável. Eu lembrei agora de uma situação que eu trabalhava numa empresa e foi contratado uma pessoa, mas extremamente extrovertida. Era um I, influente, um ID, ou talvez até um IS. Não deu tempo que ele já foi, deram um tchau para ele muito rápido. E em uma reunião, ele foi muito direto, ele foi muito confiante e ele estragou todo o relacionamento dele ali. Será que existe a possibilidade também da pessoa exagerar na confiança porque não tem experiência, não tem conhecimento e passar uma impressão de arrogância? E aí eu ligo diretamente, como a gente fala muito de perfil aqui no canal, né, Peruso? Quando a gente fala de um autodominante com excesso de confiança, ele pode simplesmente, em uma reunião ou em uma apresentação, achar que está fazendo o maior sucesso e ao término dessa reunião, não percebendo que essa arrogância, ao invés de conectar as pessoas, gerou um ambiente extremamente ruim. E com certeza acredito que essa pessoa, se é um autodê, com um autoí, com a necessidade de ser reconhecido e achando que está abafando, ele coloca tudo a perder, né? Lembrei também de uma situação, que é o questionamento. Sabe que eu odeio isso, sabe? Quando as pessoas perguntam demais e elas não têm decisões, né? Sabe, ela pergunta, por que você fez isso? Pra onde que você vai? Pra que você comprou isso? Pra que que você fez essa decisão? Por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê, por quê? Então as pessoas, elas não têm uma definição, elas não têm um posicionamento. Olha, não faça isso porque isso não é legal pra empresa. Perguntar por que que você fez isso? Parece que ela quer te judiar, parece que ela quer te machucar. Pra você falar que fez errado, pra daí falar como é o certo. Então eu acredito que muitas vezes a falta também de confiança são as pessoas que não têm capacidade de conhecer primeiro o ambiente onde elas estão, entender os relacionamentos, né? A dinâmica, porque toda empresa tem política e a confiança normalmente, ela precisa ser determinada em um relacionamento, quando a gente fala num processo decisório, porque vai ser delegado essas ações pra você e aí que você pode crescer na sua empresa. Essa mania de você sempre criar justificativa, essa mania de você sempre criar perguntando, nunca afirmando, não demonstrando certeza, pode ser também um empecilho pra gerar confiança na organização? Totalmente, porque você se torna uma pessoa extremamente insegura, demonstra essa insegurança, e uma pessoa insegura, ela automaticamente não é confiável. Então olha isso dentro de um ambiente organizacional, no momento que a gente vive, de tomadas de decisões rápidas, precisas, e eu perceber que no meu time, alguém de uma posição super importante está inseguro em várias situações, das mais simples até as mais complexas. Isso contamina de uma forma esse ambiente que automaticamente a confiança se perde. Então podemos resumir, professor Wilson, que confiança, falta de percepção do ambiente que trabalha, julgar as pessoas de forma muito rápida, aí não criando relacionamento, ou seja, a confiança fica zero porque a pessoa fica isolada, falta de experiência naquilo que se faz, principalmente os novatos quando chegam em uma organização, não querem dar tempo ao tempo, e talvez exagerando numa confiança mentirosa, porque não é confiança, é um risco que a pessoa está tendo, para ter visibilidade rápido, ter reconhecimento rápido, e acaba tendo sérios problemas. Então a confiança é sim um talento que pode ser desenvolvido. Eu acho que a confiança é um dos adjetivos, uma das competências que, apesar do consciente fazer parte da natureza dele, a confiança é um adjetivo que pode ser aplicado em todos os quatro perfis. Todos os quatro perfis podem trabalhar perfeitamente. E quando a gente fala de, e complementando a questão do líder, o líder para gerar confiança, para que o time confie nele, ele tem que aprender a delegar. E para delegar, ele tem que conhecer o time. Porque a centralização, ela impede que o ambiente se torne um ambiente confiável. Quando eu centralizo como líder, quando eu sou um autodominante, centralizo as minhas ações, eu tenho uma dificuldade de gerar confiança nesse time. Ah, você foi perfeito. Porque, na verdade, a gente estava falando também muito só de liderado até agora. Então também tem a visão do líder. A partir do momento que o líder trata as pessoas de forma apenas individual e não cria uma rede social de confiança dele mesmo, ele também não vai ter a confiança recíproca do time. Exatamente. E olha o dano causado nessa empresa. Você destrói talentos, porque tem talentos ali naquele time, que não tem a oportunidade de colocar seu talento em prática, e você tem uma péssima liderança. Portanto, quando a gente fala de confiança como um talento a ser trabalhado dentro de uma organização, o líder tem, sim, um papel muito importante no desenvolvimento dessa competência dentro de uma organização, na individualidade de cada um do seu time. Professor Wilson, a turma aqui está feliz porque vocês tiveram uma aula de confiança pelo ponto de vista, pela luz da liderança e do liderado. E isso é um privilégio. Até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto